E chegou o tempo de Natal, luzes, festas, alegria, comemorações, mas para aí, nós temos motivo para luzes, festas, comemorações? Ao longo do ano, nem tudo foi festa, teve dor, muita dor. No andar do ano, nem tudo foi alegria, teve tristeza, muita tristeza. Não foi tempo de fartura, foram tantas as faltas. Pensando assim, talvez temos pouco a comemorar. Mas andando no trenó das lembranças, vemos que há um grande motivo para festejar. A vida. Sim, a vida. Este impressionante presente formado de infinitos milagres, sucessivos, simultâneos, que na sua maior parte nem compreendemos, nem sequer ficamos sabendo. A vida com sentimentos. Esta ferramenta é reservada exclusivamente para nós, humanos. É claro que alguns desses sentimentos são destruidores, mas e o afeto, o carinho, a saudade, o abraço? E as múltiplas possibilidades de ouvir os sons, sons contagiantes. E o privilégio de ver, ver todo o tempo cenas lindas, extaziantes, maravilhosas. Ver, ouvir, tatear, cheirar, degustar, abraçar, amar. Quantas experiências que passam quase desapercebidas. Nós vivemos num mundo que é uma obra-prima de Deus, onde em cada detalhe tem a sua mão preciosa, maravilhosa e poderosa. E nós, nós somos uma obra maravilhosa de Deus. Sim, obra única, exclusiva. Nunca seremos mais um no planeta. Somos nós, somos únicos, somos especiais. Somos únicos no planeta. E principalmente únicos para Ele. Ele que nos criou a ponto de ganharmos o Natal. A possibilidade de sermos chamados de filhos dEle. Se assim aceitarmos. Somos amados por Deus a ponto de ganharmos Jesus. Por isto ganhamos o Natal. Com a expressão do amor dEle por nós. E isto é maravilhoso. É muito mais que uma data. É uma oportunidade de dizer obrigado, Deus, por tanto. Obrigado pelo berço de palha. De onde nasce a esperança. Neste mundo tão desesperançado. Celebrar. Celebrar é a palavra neste tempo de Natal. Celebrar e agradecer. Afinal, ganhamos muito mais que merecemos. Celebrar e agradecer e te dizer Feliz Natal. Parabéns por seres tão especial. Não só para nós. Especial para Deus. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Amém. Amém.